Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, hoje trazendo uma indicação de um mangá, de um quadrinho nacional, talvez diferente de tudo que você já viu, inclusive foi do que eu vi também. Foi um trabalho que eu conheci através do Giovanni Kawano, que eu já fiz um vídeo, uma entrevista com ele, ele é um mangaka, um autor nacional, independente, um cara super gentilbo, acabou virando até mesmo meu amigo aí. E ele indicou esse trabalho da Thalesa, que após eu conhecer um pouquinho, eu fiquei espantado com o nível de técnica e o diferencial que essa obra tem. A Thalesa tá lançando uma campanha também no Catarse, pra conseguir lançar a sua obra em versão física. Esse mangá se chama Os Cinco Vermelhos, eu vou contar pra vocês agora um pouquinho da história e todo o conceito que a Thalesa utilizou pra criar esse mangá. Eu tenho certeza que você vai ficar surpreso em saber que temos um artista nacional, 100% brasileiro, fazendo uma obra desse nível, dessa qualidade. A história se passa no período Edo, Japão, numa época em que os samurais ainda dominavam a sua era. Começava então uma fatídica noite de inverno em que uma família foi brutalmente executada por um ronin, um samurai semestre. Apenas a filha caçula sobrevive e é deixada a própria sorte. Os anos passam e o caminho que essa garota percorre são tortuosos, cheios de desafios. Quando a lâmina da espada ressoa por toda a terra, o som cortante desperta a sua consciência. Sim, uma história de samurais. E aqui entra a mágica da história da Thalesa. Cinco Vermelhos é um projeto 100% brasileiro, independente e autoral. O objetivo dessa produção é um livro impresso. O Sumi é uma técnica de pintura oriental que utiliza o pincel, galera. Takihiko Inoue é um mestre nessa arte. Como eu já disse em outras palavras, isso o elevou de um simples mangaka a um artista sem igual. E o Cinco Vermelhos, a Thalesa utiliza essa técnica. Trata-se de um projeto gráfico associado a uma mídia interativa e tecnologias da comunicação. Então teve toda essa fusão, vai ter um experimento no lançamento dessa obra. A proposta dela, desse trabalho, é inovar e expandir a forma de se contar uma história. O universo dos quadrinhos vai ser contado de uma outra forma, com uma interação totalmente diferente. Trazendo assim a modernidade através da multimídia e a interação entre o livro físico. Inclusive a parte da multimídia vai ser aquele QR Code, aquele código de base que você lê com o celular. Vai ser uma ponte que aproxima essas linguagens distintas. Mas eu achei uma coisa fenomenal. O leitor vai ter acesso a curtas animadas, trilha sonora original, toda a história, todo o make-off da produção ao longo das páginas desse mangá. Os códigos lá, os QR Codes vão estar inseridos dentro das páginas do mangá. Você pode fazer essa leitura e conhecer essas curiosidades. E ter um outro tipo de viagem sensorial ao ler essa obra. São diversos vídeos e curtas animados. E pra isso basta que o leitor abaixe o aplicativo gratuitamente no seu celular. Vai ser inclusa aí também informações detalhadas de como se utilizar esse aplicativo. Então pode ficar tranquilo pra você que nunca utilizou o QR Code. Eu achei incrível essa junção. Tá galera, essa campanha do Catarse vai até dia 18 do outubro. Tem diversos prêmios interessantes pra quem ajudar. A começar é claro, pelo livro impresso, autografado, pela Thalesa, ilustração e colchê fosco, ilustração colorida e papel especial japonês, placa MDF com dois personagens de encaixe. Achei isso aqui sensacional, dá um confere depois no link. E o Noi, publicado na página de agradecimento do livro, dizendo que sim, você apoia o mercado nacional de mangás, de quadrinhos. São projetos muito interessantes. Eu fiquei muito curioso quanto a essa obra da Thalesa. Já trouxe do Levi Tonin também, que ajudou demais. O cara tá dando muito certo. E quando eu digo pra você ajudar, não é simplesmente com dinheiro. Eu sei que às vezes a pessoa não quer gastar sem dinheiro, tá duro. É só você compartilhar esse link. Compartilha esse vídeo, compartilha o link do Catarse, compartilha um pouquinho da história. Todo esse processo de trabalho, toda essa interação da multimídia com a versão física que a Thalesa está fazendo. Você vai estar ajudando em muito, levando outras pessoas a conhecerem o seu trabalho. Então é isso, conto com vocês. E a Thalesa também conta com vocês. Fica muito agradecida. Você simplesmente pode compartilhar o link desse vídeo ou compartilhar o link do Catarse dela. Manda aí nos grupos do WhatsApp, do Facebook. Prova que você também apoia nossos artistas nacionais que precisam e muito da gente. Bom, eu já ajudei, já fiz minha contribuição lá. Espero chegar ao meu mangá. Quando chegar eu vou fazer um review pra mostrar pra vocês como é essa arte. Um mangá totalmente desenhado com subcubo e pincel. Na verdade uma dificuldade incrível isso. Eu fui no Festival do Japão esses dias atrás e tinha o pessoal utilizando. E é uma técnica incrível. Você fica simplesmente parado alguns minutos observando aquilo. Encantado. Com uma coisa que parece ser fácil. Mas quando você vai pegar vai sair um borrão preto lá. Parece aqueles testes de psicólogo. Tá bom galera? Então dê uma força aí. Compartilhem o vídeo. Compartilhem o link. Conto com vocês. Mangaláticos incríveis. Sempre presentes aí. Sempre dando uma força pro nosso cenário. Muito obrigado por assistirem. Valeu mesmo. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui.